O Saber Direito desta semana é sobre direito aduaneiro, jurisdição e tributação. Apresenta a jurisdição aduaneira, despacho aduaneiro na importação, imposto de importação, IPI e ICMS na importação e regimes aduaneiros. A professora é a advogada Tatiana Scaranello, especialista em direito marítimo, portuário e aduaneiro e em direito tributário. Agora, no Saber Direito. Olá, meu nome é Tatiana Scaranello, eu sou professora, autora de livros, advogada militante, especializada em direito aduaneiro, marítimo, portuário, ambiental e tributário. E nesta semana, aqui no Saber Direito da TV Justiça, irei lecionar um curso para vocês de direito aduaneiro. Uma disciplina que é nova aqui no Brasil, apesar de já ser antiga nos estudos do direito, mas que vem ganhando força, principalmente nas pós-graduações e também nos concursos de auditor e analista da Receita Federal do Brasil. Algumas graduações em direito também estudam como matéria optativa direito aduaneiro junto com direito marítimo. Então, nesta semana, nós vamos estudar os principais aspectos dessa nossa disciplina, que ela é apaixonante. Irei mostrar a todos vocês que é uma disciplina diferente do direito tributário. Trata-se de uma disciplina autônoma. Quem conhece direito tributário não conhece direito aduaneiro, mas quem conhece direito aduaneiro conhece direito tributário. O direito aduaneiro é uma disciplina que trata sobre aspectos de controle aduaneiro, como que a administração fiscal aduaneira, ela vai tratar sobre os aspectos e também a questão da tributação na importação. Muitos não sabem, mas o imposto de importação é um tributo aduaneiro. Ele é classificado erroneamente como um tributo do direito tributário, mas poucos sabem que trata-se de um tributo no aspecto internacional, que é previsto em quase todos os ordenamentos pátrios de todos os estados do globo. Nós temos uma legislação, principalmente no aspecto do Mercosul, que aborda a questão das alíquotas através da tarifa externa comum do Mercosul, através de uma nomenclatura comum de classificação da mercadoria. Então, nós vamos estudar estes aspectos da tributação na importação, não apenas em relação ao imposto de importação, mas também em relação ao IPI na importação, o SMS na importação, vamos verificar como que os tribunais superiores estão tratando este tema na jurisprudência, assim como a legislação sobre estes tributos, mas também em relação aos regimes aduaneiros. Para isso, nós precisamos estudar a jurisdição aduaneira. Vamos verificar o que é a jurisdição aduaneira e como que ela é abordada em relação ao território aduaneiro. Para tanto, nós precisamos conhecer alguns diplomas internacionais, como o Acordo de Recife, no âmbito do Mercosul. Então, vamos estudar a jurisdição aduaneira para depois estudarmos como que ocorre o despacho aduaneiro na importação e os tributos na importação, que eu elenquei o SMS, o IPI, o Imposto de Importação, e também os regimes aduaneiros, principalmente em relação ao drawback e o regime de admissão temporária, os mais importantes. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. É uma disciplina muito procurada, que há poucos advogados militantes no país, mas que ela é muito importante, até porque nós temos vários acordos, vários tratados em matéria de direito aduaneiro, que o Brasil é Estado parte, como Acordo de Facilitação de Comércio, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, que o Brasil ratificou e deve observar, principalmente para fomentar o seu comércio internacional. É muito importante, nessa época de crise, que nós conheçamos como que ocorre o comércio internacional na questão de importação e exportação. Como que deve ser desburocratizado? Algo que é muito importante, até porque o Brasil é visto como um país muito burocrático, lá na Europa e nos Estados Unidos da América. É um país que é muito difícil de manter questões comerciais no âmbito internacional. Então, é muito importante que nós conheçamos a legislação e como que a jurisprudência vem se portando. Eu realmente espero que vocês gostem dessa parte, que é muito importante, principalmente em relação à jurisdição aduaneira. E, para tanto, vamos iniciar nosso curso, nessa nossa primeira aula, abordando o que é jurisdição aduaneira e o que é o território aduaneiro. Pois bem, primeiramente, nós precisamos conhecer qual que é a legislação que iremos abordar. Nós vamos estudar o decreto 6759, de 2009, nosso querido regulamento aduaneiro. Acostumem-se, porque eu vou chamá-lo de R.A. ou R.A. durante as nossas aulas, para simplificar. Então, o nosso decreto, ele possui mais de 500 artigos. Ele trata tanto da questão da jurisdição, como do território, e como que a administração pública, ela deve proceder em relação aos procedimentos. Mas, também, em relação aos tributos, em relação aos regimes aduaneiros. Não apenas o decreto, que irá ganhar destaque, mas algumas instruções normativas da Receita Federal do Brasil, como a 680, que eu irei abordar bastante na aula de despacho aduaneiro. Então, fique atento, porque nós temos, além do decreto, nós temos a jurisprudência, mas as instruções normativas. E, lógico, o nosso queridinho Código Tributário Nacional. Então, peço que vocês já providenciem essas legislações em comento, para que vocês possam aproveitar o curso. Mas, pois bem, o que é território aduaneiro? No que consiste o território aduaneiro? É uma pergunta que eu faço a vocês, para iniciarmos essa nossa aula. Pois bem, o território aduaneiro, ele consiste no território, que é a faixa terrestre, mas também o espaço aéreo subjacente e o mar territorial. O mar territorial, pessoal, ele é muito importante para fins de estudos, não apenas em relação ao direito aduaneiro, mas também em relação ao direito ambiental, o direito marítimo, portuário, o direito penal, e outros como, temos o direito constitucional também, a partir do artigo 20 da Constituição Federal de 88, que elenca como um bem da União. O mar territorial, ele consiste em 12 milhas marítimas. E nós temos essa previsão na Convenção de Montego Bay, de 1982, na Jamaica, que é a terceira convenção sobre direito do mar. Vejam, Brasil é estado parte dessa convenção. E nós também temos a questão da plataforma continental, que se estende a 200 milhas marítimas, neste diploma internacional ratificado pelo Brasil. Então, nós temos que o território aduaneiro, ele consiste na faixa terrestre, no espaço aéreo subjacente e no mar territorial de 12 milhas marítimas. Nessas 12 milhas marítimas, nós temos que o Brasil, ele possui jurisdição e soberania. Então, se um navio, que ele é proveniente da Europa, lá do porto de Hamburgo, no norte da Alemanha, ele adentra as 12 milhas marítimas, ele deve prestar informações à administração pública, à administração aduaneira, que é a Receita Federal, mas também, no caso, a capitania dos portos, que é vinculada à marinha brasileira. Então, percebam que o Brasil possui jurisdição e soberania no mar territorial brasileiro. Mas, nós temos aqui, no artigo 2º do nosso regulamento aduaneiro, que o território aduaneiro compreende todo o território nacional. Então, nós temos que o território aduaneiro é o território nacional. Pois bem. Mas e a jurisdição aduaneira? A jurisdição, ela é muito mais ampla. Ela contempla tanto o território aduaneiro como áreas que são enclaves ou esclaves, dependendo do regime que nós adotarmos, de acordo com o Código Aduaneiro do Mercosul, que, infelizmente, só foi internalizado pela Argentina. O Brasil ainda não internalizou, que é uma decisão do Mercado Comum, do Conselho de Mercado Comum do Mercosul, que instituiu o Código Aduaneiro do Mercosul, como ocorre na União Europeia. Então, o Brasil ainda está um pouco atrasado em relação à Argentina, vejam. Porque a Argentina já internalizou o Código Aduaneiro do Mercosul, que nos traz alguns conceitos muito importantes que sempre são cobrados em provas de concurso, mas também abordados no âmbito das pós-graduações na disciplina. Então, a jurisdição, ela é ampla. Por quê? Nós temos uma área de controle integrado, que ela nada mais é do que uma área que vai além do território brasileiro, podendo contribuir, aliás, abarcando, melhor dizendo, o território argentino, o território paraguaio, o território uruguaio, que são países que compõem o Mercosul, como também a Bolívia. Porque a Bolívia, ela protocolou, esse acordo que nós estamos falando, que é um acordo de Recife, que criou a área de controle integrado no âmbito do Mercosul. Então, vocês vão verificar que, ao longo dessa nossa aula, nós temos que a jurisdição, ela é ampla, mais do que o território aduaneiro. Pois bem, então, vamos primeiro entender o que é essa jurisdição. Nós temos que o controle da administração pública em referência às movimentações de pessoas e veículos, mas também em relação à fiscalização e em relação aos tributos incidentes no comércio internacional. Conforme eu falei para vocês, eu elenquei alguns, o imposto de importação, nós temos o imposto de exportação, que eu irei abordar um pouquinho neste curso, o SMS na importação, o IPI vinculado à importação, mas também nós temos PIS, FASEP vinculado à importação, a COFINS vinculado à importação, adicional de frete de renovação da Marinha mercante, enfim, nós temos vários tributos que incidem no comércio internacional. Então, nós temos que a jurisdição, ela é o controle, ela é a fiscalização por parte da autoridade administrativa. E conforme eu falei para vocês, nós teremos um ponto de jurisdição aduaneira que transcede a fronteira brasileira, em que nós podemos verificar a presença de autoridades sanitárias, autoridades aduaneiras, também um exército além da nossa fronteira. Então, além do território aduaneiro, nós podemos ter essa jurisdição aduaneira sendo exercida. Então, vocês precisam ter essa noção de que o território, ele é limitado, enquanto que a jurisdição, ela transcede as fronteiras, ela abarca muito mais que o território aduaneiro, que está previsto no artigo 2º. E vamos lá, como que funciona essa questão da jurisdição aduaneira? O artigo 3º do nosso decreto 6759 de 2009, o regulamento aduaneiro, nos traz a jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território aduaneiro e abrange. Agora, nós vamos verificar quais são as áreas que compõem essa jurisdição aduaneira. Nós temos aqui, primeiro, a zona primária, onde nós vamos verificar a saída e a entrada de bens, mercadorias, veículos e pessoas do estrangeiro, a entrada para o território brasileiro ou a saída do território brasileiro para o estrangeiro. Então, vocês vão lembrar que a zona primária, ela é um local, consiste num local onde há esse fluxo de entrada e saída. Um exemplo muito importante são os aeroportos internacionais. Nós temos o aeroporto de Brasília, por exemplo, que possui um ponto que é uma zona primária, um ponto alfandegado pela autoridade da Receita Federal do Brasil. E nós vamos verificar que nem todos os pontos são alfandegados, ok? Mas mais à frente na nossa aula. E a zona primária, de acordo com o inciso 1 desse nosso artigo 3º, é constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade doaneira local. A, a área terrestre ou aquática, então nós temos o território terrestre e o mar territorial, contínua ou descontínua nos portos alfandegados, percebam, alfandegados. B, a área terrestre nos aeroportos alfandegados e a área terrestre que compreende os pontos de fronteira alfandegados. Então, estas áreas compõem a zona primária. Lógico, nós vamos verificar mais à frente que apesar de não compor a zona primária, nós temos uma zona que ela é zona primária para fins de fiscalização. Muito importante. E a zona secundária é o restante do território aduaneiro. Então, nós vamos verificar por exclusão o que é zona secundária e vamos verificar a priori o que é zona primária. Mas não apenas em relação à zona primária e à zona secundária que nós temos pontos que compõem a jurisdição aduaneira. Nós temos a área de controle integrado, que também aqui está no artigo 3º, parágrafo 5º. A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se ainda às áreas de controle integrado, que eu venho falando para vocês, criadas em regiões limítrofes dos países integrantes do Mercosul, como o Brasil, que é fruto do acordo de Recife, que é o acordo parcial, de alcance parcial para a facilitação do comércio número 5. Então, percebam que por isso que eu falo que o artigo 3º ele nos traz uma amplitude do que é o nosso, nossa jurisdição aduaneira em face do território aduaneiro. Pois bem, pessoal, muito importante sabermos essas distinções. Agora, a zona primária, conforme eu falei para vocês, nós temos pontos alfandegados, que são áreas que a partir de um processo administrativo são especiais para maior controle, maior fiscalização. Então, cuidado com isso. Mas, vamos primeiro à primeira pergunta em relação à nossa jurisdição aduaneira. Todos os pontos e aeroportos fazem parte da zona primária? Ótima pergunta que o aluno formulou. Todos os aeroportos e portos são alfandegados? Não, querido aluno. Mas, professora, nós temos lá que a zona primária ela é composta por aeroportos e portos e pontos de fronteira de acordo com o artigo terceiro inciso 1 do regulamento aduaneiro. Pois é, mas eu pedi para que vocês tenham atenção no termo alfandegados. São portos alfandegados, aeroportos alfandegados. Mas, nem todo porto e nem todo aeroporto é alfandegado. mas só aquele que passou pelo procedimento administrativo por parte da Receita Federal do Brasil. Ocorre que nós temos alguns aeroportos no interior do país que eles não realizam voos internacionais. Lá da minha terra, no estado de São Paulo, o aeroporto de Iberão Preto é um aeroporto que não recebe voo internacional, apenas voo doméstico. Então, não há porquê ele ser alfandegado. Vejam, nós não temos uma inda e vinda de passageiros do exterior para o Brasil a partir do aeroporto de Ribeirão Preto. Não, apenas voos domésticos. Então, nós não temos aquela necessidade de uma fiscalização mais eficaz no aeroporto de Ribeirão Preto. Ao passo que o aeroporto de Brasília é um aeroporto que recebe voos internacionais de todos os locais do mundo. E também nós temos voos que partem do Brasil para países estrangeiros. Então, necessariamente nós teremos um aeroporto alfandegado. Mas, não será todo o aeroporto de Brasília que será alfandegado? Quando você vai embarcar para São Paulo, você vai na área do embarque doméstico. Então, você não tem aquela fiscalização assídua. Ao passo que quando você vai para os Estados Unidos, você vai pela área de embarque internacional. Então, são outros procedimentos mais rigorosos. Quando você está no avião vindo dos Estados Unidos, você tem que preencher uma declaração do que você traz na sua bagagem para incidência ou não do imposto de importação conforme o limite dos bens que você comprou, que você adquiriu lá em Miami, por exemplo. então, você preenche aquela declaração e você vai apresentar assim que você desembarcar aqui no aeroporto de Brasília, um ponto alfandegado. Então, nós temos uma fiscalização mais assídua. Então, nem todos portos e aeroportos necessariamente são alfandegados, somente aqueles que recebem pessoas e mercadorias do estrangeiro. muito boa pergunta, mas vamos adiante, vamos estudar mais um pouquinho sobre a zona primária. Pois bem, nós temos que, conforme eu falei para vocês, a regra é que as mercadorias e as pessoas venham, entrem pelo país a partir de um ponto alfandegado, de acordo com o artigo terceiro, inciso 1 do artigo do nosso regulamento aduaneiro. Mas, nós temos algumas exceções. Por quê? quando nós temos oleodutos, gasodutos, nós temos mercadorias provenientes de outros países, como o gasoduto Brasil-Bolívia. E é uma mercadoria que vem para o Brasil e não entra através de um ponto alfandegado. Então, nós estamos importando o gás boliviano através de um duto. Quando o Brasil compra o excedente da energia elétrica lá da parte paraguaia, da usina de Itaipu, nós estamos recebendo essa energia através de linhas transmissoras. Então, essa energia elétrica excedente, ela não está entrando no Brasil através de um ponto alfandegado. Não, através de linhas de transmissões de energia elétrica. Então, percebam, há exceções. E não apenas em relação aos dutos, em relação às linhas de transmissões, mas nós também temos que há um rol aberto em relação a essas exceções, porque a Receita Federal, através de uma instrução normativa, pode trazer outras possibilidades de exceções. Então, percebam que há uma regra de que pessoas e mercadorias e veículos adentrem ao território brasileiro através de um ponto alfandegado, através de uma zona primária, através de uma fiscalização mais assídua, mas há essas exceções. Então, muito cuidado, e isso sempre é pegadinha de prova, principalmente para auditor e analista da Receita Federal do Brasil, onde a disciplina de direito aduaneiro é muito cobrada, e cobrada com peso 2, principalmente em segunda fase. Mas também para que os profissionais, os advogados que estão se aventurando nessa área de direito aduaneiro que está sendo descoberta, também saibam como recomendar seus clientes como eles devem agir. Pois bem, voltando aqui para o nosso laptop, vamos lá, a zona secundária. A zona secundária, ela está no inciso 2. Pois bem, só que conforme eu falei para vocês, ela é, no caso, o que resta do território aduaneiro. Então, nós temos alguns tipos de zonas secundárias, portos secos. O que é um porto seco? Brasília tem um porto seco. E veja, nós estamos aqui no centro-oeste, estamos longe do porto de Santos, estamos longe do litoral brasileiro, mas nós temos um porto aqui em Brasília. Franca, interior de São Paulo, também tem um porto seco. Uruguaiana, que é lá no Rio Grande do Sul, que faz fronteira com a Argentina, também tem um porto seco. Porto seco é um local onde haverá uma distribuição da mercadoria. Então, imagina que vem uma mercadoria lá do porto de Hamburgo, na Alemanha, aquela mercadoria, ela desembarca no porto de Santos e segue de caminhão até Brasília, onde vai ser realizada a distribuição. Estamos falando de um recinto alfandegado. O recinto alfandegado, ele existe tanto em zona primária, que são as lojas de The Free, que são as lojas francas, como em zona secundária, que são os portos secos. Então, os portos secos nada mais são do que um local, que é um recinto alfandegado, onde há um armazenamento de mercadoria que será desembarassada após passar pelo despacho aduaneiro e será entregue ao importador. Então, cuidado, nós temos que portos secos existem apenas em zona secundária. Podemos ser portos secos em pontos de fronteiras alfandegados, como no caso uruguaiana, mas é próximo ao ponto alfandegado. Por quê? Para que haja uma maior mobilidade da mercadoria. Muito importante que nós saibamos por que os portos secos, eles possuem uma finalidade interessante no Brasil. Como o Brasil possui um litoral muito extenso e poucos portos marítimos, inclusive, há uma premissa de que nós somos um país transportado de portos obsoletos por causa da falta de infraestrutura, nós temos que os portos secos eles fazem a vez dos portos marítimos. Isso porque nós temos o transporte hidroviário lá na região norte que é muito praticado. Temos aqui também na região sudeste no estado de São Paulo nós temos o transporte hidroviário mas não tanto quanto em relação à região norte e os portos secos eles fazem esse papel de armazenar a mercadoria que é trazida por parte das hidrovias mas também do transporte ferroviário e também rodoviário que é predominante aqui no nosso país. Então não se esqueçam portos secos são muito importantes. Os recintos alfandegados nós temos além da zona secundária na zona primária conforme eu falei para vocês. Então nós temos a questão das lojas francas que é interessante que nós saibamos quando nós vamos para o exterior que as lojas francas elas possuem um regime de consignação daquela mercadoria e o que que significa isso? Significa que quando nós vamos na loja franca para verificar se o valor daquela mercadoria é mais acessível do que no mercado interno aquela mercadoria ela está em regime de consignação então ela é trazida para o Brasil com aqueles tributos incidentes na importação suspensos e a caso aquela mercadoria não seja vendida não seja alienada em determinado tempo ela volta para o país de origem então percebam que o recinto alfandegado nós temos na zona primária serve como um local de armazenagem da mercadoria mas também de venda por isso que nós temos uma fiscalização um pouco mais assídua ao passo que o porto seco que é o recinto ao recinto que nós temos na nossa zona secundária não sofre uma fiscalização até porque aquela mercadoria ela já passou pela zona primária então muito cuidado com isso pois bem pessoal voltando aqui para o nosso regulamento aduaneiro em relação aqui a nossa área de controle integrado nós temos que tomar um cuidado porque ela não compõe nem a zona primária e nem a zona secundária ela é uma área autônoma e nós não estamos falando de um local alfandegado de acordo com o artigo 7º do regulamento aduaneiro que nos traz o ato que declarar alfandegamento estabelecerá as operações aduaneiras autorizadas e os termos limites e condições para sua execução não nós estamos falando de um local que transcede a fronteira do território brasileiro então muito cuidado porque as provas elas gostam de confundir os alunos falando que áreas de controle integrado são áreas alfandegadas mas não porque o artigo 7º do regulamento aduaneiro não nos traz essa premissa pois bem vamos agora a mais uma pergunta de um aluno nosso a jurisdição brasileira pode ser estendida para o território estrangeiro a jurisdição brasileira ela pode ser estendida para um território estrangeiro sim conforme o que eu venho abordando pode sim a área de controle integrado mas precisamos saber um pouco mais dessa área de controle integrado nós temos que quando a Argentina ela estabelece uma relação com o Brasil através do código aduaneiro do Mercosul que ainda não foi internalizado pelo Brasil mas sim pela Argentina tanto que a Argentina ela já possui um código aduaneiro interno doméstico conforme nós falamos nós temos que a Argentina quando ela concede aquele espaço do seu território aduaneiro para o Brasil ela sofre um enclave pois bem por que nós temos que a Argentina se submete a jurisdição brasileira pode ser que haja tanto autoridades brasileiras atuando na área de controle integrado no território argentino mas também no caso as autoridades argentinas conjuntamente então nós teremos autoridades aduaneiras fitossanitárias a polícia o exército atuando de forma conjunta mas nós também podemos ter apenas o ente brasileiro exercendo essa jurisdição na área de controle integrado dentro do território argentino então muito cuidado esse termo enclave em relação àquele estado que é submisso ao outro enquanto que nós temos um esclave por parte do Brasil então são termos que se complementam mas ao mesmo tempo são juntos são necessários para que nós compreendamos como funciona a área de controle integrado no âmbito do código aduaneiro do Mercosul então há sim essa possibilidade da área de controle integrado ela transceder no caso a fronteira brasileira por causa desse acordo de Recife que nós temos no âmbito do Mercosul muito boa pergunta e muito inteligente pois bem pessoal vamos voltar agora para o nosso regulamento aduaneiro para que nós possamos interpretar a nossa legislação pois bem esse ato de alfandegamento dos portos e dos aeroportos é a partir de um processo administrativo um ato da Receita Federal do Brasil mas o artigo quinto ele nos traz quais são as possibilidades em relação a esse ato os aeroportos portos e pontos de fronteira serão alfandegados por ato declaratório da autoridade aduaneira competente ou seja do auditor da Receita Federal do Brasil para que neles possam sob controle aduaneiro então percebam que o controle aduaneiro faz parte da judição aduaneira conforme já venho explicando a vocês e aí a partir deste ponto alfandegado nós temos algumas possibilidades que o artigo quinto nos traz inciso 1 nós poderemos ter o estacionamento ou o trânsito de veículos procedentes do exterior ou a ele destinados inciso 2 ser efetuadas operações de carga descarga armazenagem ou passagem de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinados porque professora essa passagem de mercadoria nós temos um regime aduaneiro que é de trânsito aduaneiro um regime especial que consiste apenas na passagem de uma mercadoria por exemplo proveniente do Chile que necessariamente precisa ir até o porto de Santos para embarcar em um navio para a Europa por quê? nós temos uns acordos entre Brasil e Chile que o Brasil pode utilizar os seus portos os portos chilenos para escoar suas mercadorias para o Pacífico e os chilenos por sua vez utilizam-se de portos brasileiros para escoar suas mercadorias através do Atlântico então não há uma importação no trânsito aduaneiro de uma mercadoria chilena que sai de Vinha del Mar passa pelo território brasileiro de caminhão e é embarcada rumo a Hamburgo na Alemanha através do Porto de Santos então percebam que a partir de um ponto alfandegado que é o Porto de Santos que é o porto maior porto da América Latina que é o porto que bate recordes em exportações e importações todos os anos aqui no Brasil nós temos essa passagem da mercadoria em trânsito aduaneiro mas necessariamente através de um ponto alfandegado ok? inclusive no inciso 3 embarcar desembarcar ou transitar viajantes procedentes do exterior ou a ele destinados importante que quando nós temos os transatlânticos época de transatlântico no litoral brasileiro nós temos que aqueles transatlânticos provenientes da Europa grande parte das companhias são europeias são italianas né? no caso elas desembarcam primeiro em portos alfandegados como o Porto de Recife que é o Porto Alfandegado no Nordeste porque nós vamos ter um desembarque de passageiros provenientes da Itália então são pessoas provenientes de um outro país que devem desembarcar num ponto alfandegado mas também pessoal em relação a zona secundária nós temos a zona de vigilância doaneira a zona de vigilância doaneira ela compõe a zona secundária mas para fins de fiscalização ela compõe a zona primária por quê? a zona de vigilância aduaneira conforme o artigo 4º parágrafo 3º compreende-se na zona de vigilância aduaneira a totalidade do município atravessado pela linha de demarcação ainda que parte dele fique fora da área demarcada nós temos que será um ato do ministro da fazenda que ele vai demarcar determinada área de determinado município através de uma linha que é um município que é observado que é localizado na orla marítima então nós não estamos falando de um município no interior do país mas sim de um município que está na orla marítima imagine um município próximo de São Paulo que está na orla marítima nós temos essa linha que atravessa esse município por causa de determinada área dele mais próxima da orla isso quer dizer que todo o território daquele município estará na zona secundária mas a título de vigilância estará na zona primária a título de fiscalização então é porque apenas passa pelo município para demarcar determinada área que a outra área estará excluída deste regime dessa fiscalização ok então muito cuidado em sempre zona no caso marítima perto da orla marítima que nós teremos essa zona de vigilância onde nós teremos uma fiscalização mais assídua por isso que para fins de território compreende-se na zona secundária mas para fins de fiscalização na zona primária muito cuidado com isso aluno voltando aqui para o nosso laptop os recintos alfandegados conforme já expliquei para vocês mas só para nos situarmos em relação ao regulamento aduaneiro até porque nós precisamos conhecer essa nossa lei que é muito ainda no caso desconhecida por parte dos estudantes de direito o recinto alfandegado é assim declarado pela autoridade aduaneira competente na zona primária ou na zona secundária conforme já expliquei a fim de que neles possam ocorrer sob controle aduaneiro movimentação armazenagem e despacho aduaneiro vejam nós vamos estudar o que é o despacho aduaneiro na próxima aula mas conforme já venho explicando por causa do porto seco que é um recinto mas na zona secundária nós temos que aquele processo de um caso trazer a mercadoria para ser verificada por parte da autoridade aduaneira através da sua inscrição o seu registro da declaração de importação no SISCOMEX e assim iniciando o despacho aduaneiro pode acontecer tanto na zona primária que é o mais costumeiro como em zona secundária por causa desse artigo nono então muito cuidado com isso que sempre é uma pegadinha de prova através do artigo nono algo muito importante também que eu quero falar para vocês em relação ao artigo nono é que o artigo nono nos traz a precedência da autoridade aduaneira para fiscalizar e no que consiste isso o que consiste essa precedência conforme eu falei para vocês no porto alfandegado principalmente no porto de santos nós temos várias autoridades atuando conjuntamente nós temos a polícia federal os delegados federais nós temos a marinha através da capitania dos portos nós temos a anvisa que é vinculada ao ministério do meio ambiente aliás o ministério da saúde desculpem-me agora sim o ibama que é vinculado ao ministério do meio ambiente estava pensando no ibama mas também nós temos a receita federal então todas essas autoridades elas são conjuntas no porto principalmente em relação a fiscalização quando nós temos um bem que ele é importado e necessariamente necessita de uma licença especial como uma licença do ibama seja um animal ou uma espécie da flora que não compõe a nossa nosso habitat natural nós precisamos de uma licença por parte da autoridade competente quando nós temos fármacos importados principalmente insulina que é um fármaco importado que quando falta aqui no Brasil é um desastre para os hospitais públicos principalmente infelizmente por causa dessa falta e essa morosidade na questão do comércio internacional nós temos que a autoridade sanitária ela vai fiscalizar seja a vigilância sanitária local como a Anvisa no ato de importação então nós precisamos de uma licença especial só que a autoridade aduaneira a autoridade da Receita Federal ela tem precedência então ela que vai primeiro olhar para a carga verificar se não trata de uma carga que é vedada a sua importação vai verificar se os tributos exigidos foram adimplidos foram pagos se não foram pagos aquele importador vai ter que prestar uma garantia então ela tem precedência em face das outras autoridades e quando necessariamente aquela autoridade aduaneira precisar de informações prestadas por parte da Anvisa do Ibama da Polícia Federal essas autoridades deverão cooperar e deverão trazer a baila essas informações que o auditor da Receita Federal requer então nós temos essa precedência e mais nós temos a lei dos portos a nova lei dos portos que foi fruto de uma conversão de uma medida provisória de 2013 que traz o regime dos portos brasileiros o regime de funcionamento alguns portos que funcionam 24 horas por dia como no caso do Porto de Santos alguns outros portos que possuem um horário mais limitado e qual que vai ser o horário da autoridade aduaneira depende do horário de funcionamento do porto se nós estamos falando de um porto que ele funciona 24 horas por dia a autoridade aduaneira estará presente 24 horas por dia até porque nós temos esta previsão no regulamento aduaneiro ao passo que se estamos falando de um porto que possui uma escala horária limitada nós teremos que a autoridade aduaneira irá trabalhar conforme o horário estabelecido ok então muito importante que nós saibamos que a autoridade aduaneira ela está vinculada ao horário de funcionamento dos portos alfandegados e dos aeroportos alfandegados isso porque a previsão expressa tanto na lei dos portos como também no regulamento aduaneiro pois bem voltando para o nosso laptop para o nosso regulamento aduaneiro o importador o exportador ou adquirente da mercadoria importada conforme traz o artigo 18 por sua conta e ordem tem a obrigação de manter em boa guarda e ordem os documentos relativos às transações que realizarem pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária aqui estão submetidos e de apresentá-los a fiscalização aduaneira quando exigidos o que significa esse artigo 18 pessoal significa que o regulamento aduaneiro ele remete ao código tributário nacional nós temos um prazo quinquenal cinco anos decadencial significa que o fisco ele tem cinco anos para lançar para constituir o crédito tributário então de acordo com o código tributário nacional nós temos que aquele que pratica o fato gerador de um tributo deve manter por cinco anos os documentos necessários como se fosse no caso uma pessoa jurídica uma empresa que deve guardar seus livros contáveis por cinco anos isso porque dentro desses cinco anos a caso o fisco verifique que houve um pagamento a menor uma declaração a menor nós poderemos ter que o fisco irá lançar o restante do crédito tributário e irá através de uma execução fiscal cobrar aquele montante e aí teremos um prazo prescritivo de cinco anos que é diferente mas aqui em relação ao regulamento aduaneiro conforme eu falei para vocês que há essa tributação na importação a existência de tributos aduaneiros que são totalmente distintos do direito tributário por isso que estamos falando de uma disciplina autônoma e não o ramo do direito tributário que isso fique muito bem claro para todos vocês nós temos que há necessidade de que aquele importador guarde os seus documentos nesse prazo de cinco anos que é um prazo decadencial do código tributário nacional então percebam que é uma obrigação por parte daquele que importa mercadorias aquele que importa produtos do estrangeiro então há uma necessidade de maior adequação em relação ao direito aduaneiro quanto ao código tributário nacional nessa parte de escrituração contábil pois bem vamos a uma terceira pergunta ótima pergunta do aluno o que é o controle aduaneiro pois bem o controle aduaneiro é o exercício da jurisdição aduaneira então conforme eu falei para vocês quando nós temos uma área de controle integrado que transcende uma fronteira brasileira inclusive indo para o território argentino nós vamos ter o controle aduaneiro por parte da autoridade brasileira fora da fronteira então nós teremos uma fiscalização nós vamos verificar se aquela mercadoria que foi importada se ela teve o seu registro no SISCOMEX através de uma declaração de importação a nossa denominada DI então aquela autoridade aduaneira vai verificar se o importador na declaração de importação trouxe o seu nome trouxe a sua classificação de acordo com a nomenclatura comum do Mercosul que é uma classificação fiscal em relação a alíquota do imposto de importação se aquela classificação na nomenclatura comum do Mercosul de acordo com o sistema harmonizado internacional corresponde a determinada alíquota na tarifa externa comum determinada alíquota ad valorem ou mista ou no caso que nós verificaremos se aquela mercadoria ela corresponde ao que foi declarado mas não apenas em relação a essa questão de declaração mas verificar se houve o pagamento dos tributos exigidos se há no caso uma efetiva importação de determinada mercadoria se houve um extravio daquela mercadoria se houve uma avaria daquela mercadoria então o controle aduaneiro ele abrange essa questão da fiscalização não em relação apenas aos procedimentos burocráticos administrativos mas também em relação a cobrança de tributo então vejam controle aduaneiro é a fiscalização por parte da aduana exercendo a jurisdição aduaneira além inclusive do território aduaneiro conforme expliquei para vocês dos enclaves e as claves de acordo com o código aduaneiro do Mercosul ótima pergunta do aluno vamos voltar para o nosso regulamento aduaneiro o manifesto de carga pois bem falando sobre controle aduaneiro nós temos que verificar conforme eu falei para vocês a questão das mercadorias que foram importadas então mais uma vez estou falando de uma importação de uma mercadoria proveniente da Alemanha então aquela mercadoria ela é embarcada no porto de Hamburgo ou no porto de Rotterdam na Holanda que são os maiores portos os mais movimentados do continente europeu e essa mercadoria ela vem no navio mas esse navio ele atraca em vários portos ao longo do caminho e vem para o porto de Santos porque a mercadoria embarcada que é o nosso exemplo concreto tem seu destino Santos e a partir de Santos ela será escoada através do transporte multimodal ou seja veio de navio mas ela é desembarcada depois ela embarca num caminhão ou num trem até chegar em Brasília até chegar no Porto Seco mas para que nós tenhamos o controle nós teremos que haverá um documento o documento pessoal é o controle que nós teremos que é o conhecimento de embarque o conhecimento de embarque em relação àquela determinada mercadoria nos traz a quantidade nos traz a classificação nos traz o nome do importador do exportador enfim e o conhecimento de embarque ele compõe o manifesto de carga vejam manifesto de carga artigo 41 do regulamento aduaneiro a mercadoria procedente do exterior transportada por qualquer via então o regulamento aduaneiro ele é amplo ele não trata apenas de transporte marítimo ou transporte ferroviário ou transporte rodoviário ele é amplo ele abarca todas as situações de transporte será registrada em manifesto de carga ou em outras declarações de efeito equivalente a partir do conhecimento de embarque em relação à mercadoria então para cada viagem nós temos um manifesto de carga com as mercadorias elencadas no conhecimento de embarque como nós estamos falando de uma viagem marítima este manifesto de carga ele é conhecido como bio-offilating por isso que os BLs que são muito encontrados no caso de transporte internacional de cargas por via marítima nós temos essa esse gênero contemplado no artigo 41 inclusive abarcando bio-offilating que nada mais é do que o manifesto de carga só que nós temos uma maneira especial de nos referirmos a este manifesto de carga e também o seu formato por isso que o artigo 41 ele é amplo e abarca o conhecimento de carga em relação ao bill-offilating ok então independentemente de como ele é denominado no transporte internacional o artigo 41 abarca essa situação e o artigo 42 o responsável pelo veículo apresentará autoridade ou doaneira então quando aquele navio ele atraca no porto de santos o comandante do navio tem que apresentar o manifesto de carga tem que apresentar o bill-offilating para a autoridade brasileira a autoridade ou doaneira brasileira que vai ter precedência em face das outras autoridades por isso que nós temos fundamentado essa necessidade da autoridade ou doaneira ir antes do que as demais autoridades para verificar a carga na forma e no momento estabelecidos em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou seja em uma instrução normativa o manifesto de carga com cópia dos conhecimentos correspondentes que são os conhecimentos de embarque que eu acabei de falar e a lista de sobressalentes e provisões de bordo aqui há uma pegadinha muito corriqueira muito contumaz em provas o manifesto de carga ele vai nos trazer as mercadorias importadas agora lista de sobressalentes e provisões de bordo são mercadorias? não mas professora lógico nós temos a descrição só que não são consideradas no caso mercadorias porque sobressalentes são as peças do navio para reparação durante a aventura marítima e temos as provisões de bordo que são os alimentos da nossa tripulação então percebam que estes não irão compor efetivamente o manifesto de carga porque não haverá uma tributação em relação a estes sobressalentes em relação a estas provisões de bordo apenas para especificar para a autoridade aduaneira pois bem pessoal agora nós terminamos essa nossa aula de número 1 mas antes eu gostaria de fazer com vocês um breve resumo do que nós estudamos nós estudamos o que é território aduaneiro artigo 2º do regulamento aduaneiro inclusive até remetir a legislações internacionais que o Brasil estado parte estudamos também o que é jurisdição aduaneira verificamos que a jurisdição aduaneira ela é muito mais ampla do que o território aduaneiro por conta do acordo de Recife no âmbito do Mercosul entre os estados que compõem o Mercosul e a Bolívia verificamos o que é área de controle integrado verificamos os termos em clave e esclaves no âmbito do código aduaneiro do Mercosul que não foi internalizado ainda pelo Brasil verificamos também o que é a zona secundária o que é a zona primária inclusive quando nós temos a entrada de mercadorias provenientes de outros estados da América Latina através de gasodutos e linhas de transmissão de energia elétrica então vejam que essa aula ela é muito importante para você que quer iniciar seus estudos em direito aduaneiro são termos são significados básicos que todo advogado militante na área todo estudante de pós-graduação de iniciação científica e também concurseiros deve conhecer até porque não apenas em concursos da Receita Federal o direito aduaneiro vem sendo cobrado nós temos essa disciplina sendo cobrada em várias provas de concurso como de magistratura federal de procuradoria da república mas de forma equivocada dentro do direito tributário mas lembrem-se direito aduaneiro é uma disciplina autônoma ela não é vinculada ao direito tributário espero que vocês tenham gostado dessa aula de número 1 na próxima aula vamos estudar o despacho aduaneiro até mais ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também